Pode me dar sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Vai ser que lese foi que é assim, ó Para tudo no baile, DJ agora escuta Que todas as minas do baile vai falar assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau